É natural de Cristo. Tentar viver sem Cristo é impossível. Você pode viver por um instante, mas você não terá uma vida polêmica. Em Minas Gerais nós temos o que chamamos de bagre africano. É o peixe que consegue ficar mais tempo fora da água. Alguém já ouviu falar do bagre africano? Tem gente muito menina aqui, né? Ele fica umas 4, 5 horas fora da água. Mas mais que isso não dá. Tentar viver sem Cristo é uma loucura. É como viver um peixe e viver sem água. Agora abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 5. Este é o meu preferido capítulo do livro de João. É um capítulo fantástico. João capítulo 5. E nós veremos também o meu versículo preferido. O versículo 51. Quando contarem diga amém. João 6, verso 51. Contudo, lembrem-se disso, irmãos. Contudo, não quereis vim a mim para teres vida. Meus amados irmãos, nós estudamos na lição de hoje. Que o plano da salvação. Todo plano da salvação. Todo esboço feito por Cristo e por Deus. Ele é individual. A questão de vir, contudo, não quereis vim a mim. É uma decisão individual. Eu não posso fazer pelo cristiano o que ele deve fazer por mim mesmo. E ele não pode fazer por mim o que eu devo fazer por mim mesmo. Quando Deus procurou Adão, vocês lembram em Gênesis 3, verso 9. Procurou o Senhor Deus ao homem e disse. Onde estás? Respondeu o homem. Eu ouvi a tua avó no jardim. E porque ele estava nu, tive medo e me escondi. Ela não escondeu Adão. A sua esposa não pode te levar a beber. O seu esposo não pode te levar a fumar. O plano da salvação é individual. O evangelho trata com indivíduos. Cada pessoa deve estar convencida por si mesmo. Convertida por si mesmo. Deve aceitar a verdade por si mesmo e viver por si mesmo. Ninguém pode fazer essa obra por procuração. Ninguém pode submerger a sua individualidade mais com o outro. Quando Jesus disse. Contudo, não quereis vim a mim para ter desvida. A mensagem que ele disse para os judeus há dois mil anos atrás. Aplica-se hoje também. Há muitas pessoas hoje que não querem virem a Jesus para ter de vida. Agora veja esse versículo. 51 de João 6. Ele é um versículo fantástico. Esse versículo pequeno. Ele resume todo o plano da salvação. Esse versículo. Vou falar de novamente. Esse versículo. Ele resume todo o plano da salvação. Ele nos diz. Quem é Jesus? O que ele te oferece? E o que ele veio fazer na terra? Entendeu? Entendeu? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Esse lado aqui. Qual que é o livro, o capítulo e o versículo que a gente vai ler? João 6. O que ele veio fazer na terra? O que ele veio fazer na terra? O que ele veio fazer na terra? Muito bom, amigo. Vamos lá. Quem é Jesus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é vida. Se você for resumir Jesus em uma palavra, é quase impossível. Eu acho que a palavra mais adequada seria vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O que ele te oferece? Vida eterna. E o pão que darei pela vida do mundo é o quê? A minha carne. O que ele veio fazer? Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Continuamos a leitura do capítulo no versículo 52. Vamos ler desde o versículo 51. Vamos ler até o versículo 59. Ok? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Disfrutavam, pois, os judeus entre si, dizendo Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Vejam, meus amados irmãos, aqui houve uma dissensão, uma discussão entre os judeus porque eles não entenderam a palavra de Cristo. Eles estavam na frente do que era a lei de Moisés e eles estavam presos à lei de Moisés porque eles sabiam, de acordo com Gênesis, capítulo 9, verso 4 e Levítico, capítulo 17, verso 2 que o consumo do sangue era proibido. E como nação, os israelitas, eles não se engatavam na prática do caribalismo. Então, quando Jesus disse quando Jesus disse que ele daria a sua carne para a vida do mundo isso o ofendeu. Quando Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu isso o ofendeu. Veja o versículo 53 Quem comer a minha carne e beber o meu sangue viverá eternamente e eu ressuscitarei no último dia porque a minha carne é o quê? É verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim. Que lindo! Assim como o Pai que vive e me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai quem de mim se alimentar por mim viverá. Eu sou o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão verso 59 viverá eternamente. Jesus respondeu para os judeus em verdade, em verdade, vos diram se não comeres a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue verso 53 não tem desvida em nós mesmos. Ou seja, para ter vida você precisa de quê? Cristo. Se não comeres a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue esquece não tem desvida em nós mesmos. Deus abençoe. Deus abençoe.